O Guilherme canta desde muito cedo, tá no DNA. Guilherme, então, ela tá lançando hoje o segundo DVD da carreira dele. Muito trabalho pra poder chegar uma noite como essa, né, Guilherme? Muito trabalho, é verdade. É só a gente que tá aqui sabe o quanto a gente trabalha pra estar aqui, de fato. E realmente é o trabalho de uma vida inteira, né, se realizando no DVD. O próximo trabalho sempre é um próximo trabalho de uma vida inteira. Toda a carga que a gente adquiriu durante o tempo, a gente mostra, né, no DVD. Você tava me falando que a música chegou muito cedo pra você, foi muito natural. Sim, na verdade, a música, quando ela se tornou profissional pra mim, foi depois que eu já era adulto. Já tinha uns 20 anos, foi quando eu entrei na faculdade. Mas, desde criança eu sempre toquei, sempre foi muito natural. Tá num ambiente musical lá em casa, minha mãe, meu pai canta, meus irmãos tiveram banda. Então, tocar pra mim foi um processo natural. Por isso que eu toco bateria, toco baixo. O DVD se chama Sem Rótulo e ele fez questão de participar de cada detalhe. Eu que fui atrás das músicas, eu participei dos arranjos. A gente fez no fundo da casa, lá do estúdio do Pé de Amora. Foi bem genuíno, assim, ele é bem verdadeiro o trabalho. E tem uma participação muito especial, a do pai dele. A gente canta junto uma música do Raul Seixas, que eu acho que tem tudo a ver com ele, na verdade. Eu cresci ouvindo também Raul, tive a influência de Raul. E eu chamei meu pai, porque o DVD eu fiz do meu jeito, do jeito que eu queria. E agora é hora de colocar esse novo trabalho na estrada. No lançamento do DVD, casa cheia e muita animação. E claro, todo mundo na torcida. Eu sou de Minas e eu tô achando massa. Eu tô amando. Eu acho ele muito bom. É a primeira vez que eu venho aqui, é meu aniversário hoje. Tô achando ótimo. E a grande aposta do Guilherme é essa música aí, ó. Que já tá tocando nas rádios. Nem precisa de passagem aérea, já era, já é uma volta no mundo, o jeito dela. Nem precisa de passagem aérea, já era, já é uma volta no mundo, o jeito dela.